Agora, Gustavo, solteiro não trai, né? Mas eu não posso deixar de perguntar pra você, porque se não, depois eu sou cancelada, cai tudo nas minhas costas. Entendeu? Eu tô evitando polêmica, assim, entendeu? Não tô podendo. Com certeza. A gente quer saber. Eu sei bem como é que é. Os seus fãs querem saber. Você bem como é que é. A Ana Castella foi conferir aí a sua estreia? Tá aí ela? Tá quietinha aí? A Ana não veio ver, porque ela tá em show também, né? Ela tava com uma correria com o DVD dela também. Então, ela não veio ver ainda e nem vai vir hoje. Não vai, mas ela com certeza deve estar vibrando por você. Tenho certeza, né? Ela tá, não tá? Acredito que sim, acredito que sim. Você acredita? Mano, ela falou com ela hoje. Como é que foi isso? Ela me mandou boa sorte. Ai, fofinhos. Eu tô shippando. Eu posso shippar em paz, tranquila? Posso seguir meu chip? Vou te passar o telefone dela e você fala direto com ela. Boa, boa, boa. Não me serviu nenhuma informação, cara. Poxa! Eu sei como é que é. Eu sei como é que é, porque na minha temporada, eu passava a semana buscando o furo dos outros também. Não é um furo. Não é um furo. É tipo assim, manda um beijo. Um beijo pra ela, alguma coisa. Fala sim, alguma coisa. Mandar um beijo pra Ana Flávia, que tá com show hoje em Sumaré. Tá aqui perto de São Paulo. Um beijo pra ela. Que Deus abençoe ela, a família dela lá. E obrigado pela mensagem. Boa, 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 boa. Saiu bem, saiu bem, saiu bem. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. Gente, tem clipe novo também que a gente vai conhecer agora. Tá? Conta pra gente. O que a gente quer saber do clipe? Pois é. Essa música, essa música se chama Fim do Mundo. É uma música muito emocionante pra mim, assim. Pra mim, pelo menos na época que eu escrevi pra mim. Foi um tapa na cara, na minha cara mesmo. E às vezes a gente tá muito no automático. Até a turnê se chama Conexão. Exatamente por a gente tentar achar onde a gente se conecta com o nosso lado humano de novo, né? São 1h40 de show aqui. E aí, na Fim do Mundo, eu busco isso. Buscar tentar entender se a gente tá aproveitando de verdade, assim, o momento de hoje. Se a gente tá com as pessoas certas em volta da gente. Então, a Fim do Mundo traz uma mensagem muito massa. Já fazia muito tempo que eu não trazia uma música de mensagem, assim. Então, eu tô ansioso pra ver o que a galera vai achar. Ai, bacana, Gu. Obrigada, viu, por esse tempo aqui no TVZ. Você já esteve aqui, você sabe como é que é. Eu tô curtindo muito. Adorei a sua temporada também. E quero te desejar muito boa sorte, sucesso nessa nova turnê, tá? E você sabe que o TVZ é seu também. Você pode aparecer aqui quando quiser. Aliás, eu estou te esperando pra gente cantar aqui, junto, tá? Tá fechado. Você vai vir, né? Eu vou te esperar. Eu vou. Eu vou. Na tua temporada já tô organizando com a galera da direção aí pra eu ir aí, essa semana. Agora a gente vai falar sobre as datas aí pra gente combinar. Muito bom. Vamos combinar sim.